Caralho! Esta merda... Esses gays estão dando a cabo nisto! Foda-se! Há três ou quatro gays estão lá em cima a andar nesta merda! Vocês sentem dinheiro e nós aqui... Caralho! 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 Esse valor será arretondado para 10 mil. O que lhe parece! O capitalismo existe para criar sobrevalor do profit. O profit não existe como parte da valor. E a valor não é criada pelo trabalho vivo, humano. As máquinas não criam de valor. E toda a evolução tecnológica porta sempre a remplacar a força de trabalho humano com as máquinas. Então, é um desenvolvimento desde o início, que a pris de propostas enormes na última décennia. E é lá a contradição das base, que não saiu. E nenhuma estratégia capitalista pode realmente resolver esse problema.